RKA4JL – Olá, alunos da Aken Academy Brasil! Nesta aula, iremos falar um pouquinho sobre a fotossíntese. Veja esta imagem aqui. Ela mostra uma planta bem comum em nossos jardins e praças. Estamos vendo aqui a grama. Vocês já perceberam a quantidade de grama que tem no ambiente? A grama é um vegetal, e os vegetais são seres vivos conhecidos como produtores. E por quê? Porque eles são os seres capazes de produzir o alimento e a energia que serão usados pelos demais seres vivos. Toda essa produção de energia é feita através de um processo químico, na verdade, um processo fisico-químico, que é chamado de fotossíntese. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. A fotossíntese ocorre na folha das plantas, e, para ela ocorrer, é necessário um pigmento chamado clorofila. A clorofila está dentro de uma organela da célula vegetal, chamada de cloroplasto, que não vamos explicar muito nesse momento, porque é um assunto para uma outra aula. Para fazer a fotossíntese, a planta utiliza gás carbônico, que ela retira do ambiente, água, que ela também retira do ambiente, principalmente do solo, e a luz do sol. E é com esses três componentes que é formado o alimento que nós e os outros seres vivos iremos consumir. Esse processo é chamado de anabolismo, ou seja, o vegetal vai fazer a energia, vai acumular a energia dentro das suas folhas. E essa energia ficará armazenada em um tipo de molécula que se chama adenosina trifosfato, ou ATP, como é mais conhecida. É preciso salientar que a produção de energia através da fotossíntese é uma das coisas mais importantes que a planta pode fazer. Não é a única coisa mais importante, afinal de contas, ela também vai produzir o oxigênio, que é um componente muito necessário para a respiração e que a gente vai ver em outra aula da Kena Academy. Então, em essência, no processo de fotossíntese, nós temos o seguinte esquema. As folhas usam o CO₂, também chamado de gás carbônico, que está presente no ar, a água que recebem a partir da raiz da planta e a luz do sol para liberar oxigênio após a realização da fotossíntese, que também vai permitir que elas façam um pouco de glicose ou de alimento para elas mesmas. E vai ficar na planta aquele ATP que eu comentei com vocês. Falando de uma forma mais complicada, a gente tem que seis moléculas de gás carbônico, que é o dióxido de carbono, mais seis moléculas de água, o H₂O, a ação da luz produz um composto com seis carbonos, doze átomos de hidrogênio e seis de oxigênio, além de seis moléculas de oxigênio puro. Isso é o processo da fotossíntese. Vale lembrar que a fotossíntese é muito importante porque ela vai retirar esse dióxido de carbono que está no ambiente e vai transformar em alimento. Também é importante ressaltar que todo esse processo é feito na folha e que dentro da folha esse processo é feito em uma organela chamada cloroplasto, que é onde a clorofila está inserida. Mas quem faz a fotossíntese? As plantas, a gente já sabe que fazem a fotossíntese, afinal, a gente acabou de falar várias vezes das plantas. Mas existem outros seres vivos que fazem fotossíntese, como, por exemplo, as bactérias. Muitas bactérias são capazes de fazer a fotossíntese, desde que tenham clorofila dentro delas. Outro grupo também muito importante para fazer a fotossíntese são as algas verdes. As algas verdes estão presentes no mar, elas fazem fotossíntese e produzem oxigênio. É importante ressaltar que estas algas produzem mais oxigênio que qualquer planta um dia faria. Viu como elas são importantes? É isso aí! Esta foi a nossa aula. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!